Ayrton chegou cedo ao autódromo de Doniton Parque, cumprimentou os mecânicos e foi logo ver o carro. Todas as provas que eu fiz aqui em Doniton eu ganhei. 81 de forma Ford, 82 de Super Ford e 7 de forma 3. Então é uma pista que sempre deu certo para mim. Às 9 horas chegou Frank Williams, dono da equipe, que quis ver de pé saindo de Ayrton. Os mecânicos prepararam o carro com carinho e esperaram Ayrton com flores e brincadeiras. O aviso no volante diz, novas pastilhas de freio, mas diz também, novo piloto. Os primeiros conselhos dos mecânicos, Ayrton, a tema. Pediu o cinto bem apertado, tudo pronto. Quase hora de sair. A emoção. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. E ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. 9 e 21. Ligou o motor. O momento se prolonga. Como se durasse horas. A emoção de Ayrton é dividida entre quem está na pista. Rapidamente, ele foi se acostumando, dominando o carro. O motor potente foi ficando mais familiar. Ayrton se sentindo em casa. O tempo foi baixando, até chegar a 1 minuto e 5 décimos. Era bom demais. Melhor do que tudo que a equipe Williams tinha conseguido em Dômito. Quase um segundo mais veloz. Existe um grande empenho, que eu estou sabendo, de uma grande equipe. Mas não existe nenhuma decisão de minha parte. E eles não chegaram ainda onde eu acho que é razoável. Mas depois do que o Piquet disse, eu arriscaria dizer que você vai correr com ele na Brava. A não ser que o Sr. Bernie Eccleston resolveu melhorar a oferta dele e chegar onde eu acho razoável. Aí, muito provavelmente sim. Quanto é essa oferta? Tem muitos itens. Não é um item só. São vários itens que vão no contrato e que pesam na hora de a gente assinar ou não. Então, o que estaria atrapalhando esse contrato? O reconhecimento daquilo que eu fiz até hoje e das perspectivas que eu tenho no futuro da Fórmula 1. Você pode ter uma intenção para o Sr. Senna para o próximo ano? Não. O único motivo que ele está aqui é que ele me viu um pouco tempo e disse que todos os tipos de pessoas querem me assinar para os próximos 10 anos. É o usual coisa. Então, eu disse, eu disse, eu disse, nós não temos realmente a gente, inexperienced drivers, mas se você quiser ir para o carro, seria um prazer para você ter o carro para o dia e ir para o carro. Você pode ter a sensação e você pode ser melhor equipado para fazer a sua própria decisão sobre o futuro quando você está pronto. Então, é o que estamos fazendo hoje. Obrigado. Obrigado.